Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu peço a todos para estar interagindo com a gente. Quero abraçar todos os seguidores do canal Sertão Mamoeiro. E aqui neste canal você viaja com a gente. O nosso passeio de hoje, a nossa viagem, é no município de Petrolândia, Pernambuco. E eu estou com o seu Hélio. Ô seu Hélio, como é o nome desse sítio? Aqui é Baixa Querida. Baixa Querida. Lagoa da Baixa Querida. Muito bem, a gente chegou aqui com o seu Hélio. A gente vê logo, gente, essas cercas, esses currais aqui, que é bem tradicionais. E o seu Hélio, isso aí é o quê? É um chiqueiro, um curral de gado? Eles trancam a criação de bode, de ovelha e de gado. Eles usam esses currais aqui. E para separar, para beneficiar, o sistema daqui é esse. Muito bem, muito bem. Isso que é de que há essa sobrevivência do pessoal daqui. É o criatório de bode e de ovelha. E agora nós estamos para conversar com uma família aqui, que mora nessa casa, né? Vamos conversar com a dona Lulu, que é a veinha que essa ajudou a me criar até. Morou na infância dela, na casa de meu pai, na fazenda Cipózinho. Isso até a idade, até quando ela casou-se. Quando casou-se é que saiu da companhia de meu pai e de minha mãe. Muito bem. Estamos aqui também com as nossas acompanhantes. Dona Santinha, fala aí da alegria e da felicidade que o senhor está sentindo hoje. É imenso, Antônio. Lugar maravilhoso, pessoas especiais. Nosso amigo Hélio não tem igual. Muito bem. Toda a alegria. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Muito bem. Na casa do amigo. Como é que está? Está bem. Muito bem. Está bem. Aqui é um dos moradores daqui, da minha infância. Eu menino e ele também menino. Certo. Isso é neto do velho André Bisouro, da família dos Bisouro, do Juazeiro dos Cândido. André Bisouro, que era conhecido por André Bisouro. Muito bem. Como é o nome do senhor? Tomé de Sal. Seu Tomé. Seu Tomé. É um prazer imenso estar aqui. A gente queria conversar um pouquinho com o senhor, bater um papo. Pelo visto, tudo indica que o senhor é um vaqueiro. É, já dei muito em campo. Hoje em dia eu já estou velho. O senhor mora nessa casa? Não, eu moro lá naquela casa. Na outra casa. Naquela casa, aquela primeira lá. Aqui eu moro lá. Aqui é meus teus, aí eu vim até aqui para ter uma visita. É, certo. Muito bem. E todos os dias estão todos juntos, está todos os dias. Eu vejo o meu povo aqui. Porque eu nasci aqui. Quer dizer, não nasci aqui na baqueira, nasci no Mandacaro. Nós me criei por aqui. Ah, muito bem. O senhor Tomé, é um prazer em conhecer o senhor. Tudo bem, eu digo. Eu sou Antônio Rufino, repórtero Matuto. E é, hoje eu estava falando com o Matuto. Está vendo? Que maravilha. Depois nós vamos participar com a gente aqui e nós vamos visitar aqui. Bom, vamos falar aqui com o senhor. O senhor conhece todo mundo aqui? Agora é com o senhor. O senhor vai me apresentando, me apresenta com o pessoal. Conhecer a minha prima Lulu. É minha parenta. Preta, mas é minha parenta que a minha família tem de todas as coisas. Toda a família, né? Todas as famílias. Aqui, a sobrevivência daqui é o criatório de bode. Aqui eles vendem as bandas de carne retalhada. Vendem, consumem. Graças a Deus tem aí a produção deles. O melhor. É, o melhor de todos. A carinha de bode. É. Aqui, chega pra casa. Vamos chegar. Aqui é a dona da casa. Com licença, pessoal. Essa foi quem ajudou minha mãe a aguentar meus abusos na minha infância. Ela veio em casa, veio pra lá, pra casa. Acho que tinha uns sete anos, mais ou menos, não foi? Mais de sete anos. Não, eu aqui devia ter uns sete anos. Você era mais pequeno. Era. Oi, tudo bem com a senhora? Tudo bem. É dona Lulu? É, dona Lulu. Dona Lulu. Irmã da dona Sofia. Filho Fino, repórter Matuto. Sou lá de Verdejante, Pernambuco. Moro lá no Mamoeiro. Eu vejo falar. Pois é, tem até uns povos do Xavier que moram lá no Verdejante, outros no Mamoeiro. Certo. E a gente veio conhecer a senhora, conhecer também o seu Tomé. Estou aqui com esse amigo, né, que é quem está nos apresentando aqui pra região. Bom, a gente tem algumas perguntas pra fazer aqui à senhora. A senhora podia vir pra cá, por causa do... O senhor está um pouquinho no sol, né? A senhora e o senhor... Não, não tem nada com o sol, não. É, muito bem. Então, a senhora nasceu, você criou-se aqui nesse lugar? Foi. Eita, que maravilha. Nasci em 58. Nasci ali, a casa era ali dentro dessa roça ali. Casa da minha tia, Luísa. Muito bem. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem. São todas famílias? Essa é a filha dela. Filha dela. É. Muito bem. Aqui tem vaqueiro também, dona Lulu? Ela é vaqueira. É mesmo? Ah, deixa eu falar com ela também. Como é seu nome? É Ana. Ana Luísa. Mas todo mundo me conhece por lá. Oi, Ana. É mesmo? Pega boi no mato. Não, boi não. Só no campeão das ovelhas, as criações. Não, mas para pegar boi, não. Aqui, quer dizer, o pessoal cria muito bode, muita ovelha. Não, muita não, mas em pouco tem de tudo. Assim, tem ovelha, tem bode, tem gado, mas pouco tem. Muito bem. Parabéns, viu? Você, essa mulher guerreira. Outro dia a gente queria ver você pastorando os animais aí, montada no cavalo. Eu ouvi mais o nosso amigo Jailson, que está aqui comigo. A gente vai passar uns dias por aqui, nessa região, logo, logo. Então, você tem mais irmãos e irmãs, ou é só você de filha? Eu tenho seis irmãos, homens e eu de mulher. Sou filha, assim, mulher sou eu. Muito bem. Pois é um prazer imenso, né? Você está participando aqui com a gente e eu vou voltar a conversar mais um pouquinho com a sua mãe. Certo. Muito bem. Dona Lulu é casada, viúva? Sou viúva. Casada e sou viúva. Certo. Há um bocado de anos que eu sou viúva. Não sei nem quantos anos. Nasceu em 1938. Foi. Justamente, em 1938, foi um ano marcado aí na história do sertão. Foi o ano da morte de Lampião, o Virgulino Ferreira. É. Quando eu entendi de gente, eu fui falando em Lampião. É. Eu estou aqui também nessa região porque eu vim para conhecer uma casa de pedra. Que eu estou falando que por aqui, por perto, tem uma casa de pedra. Até agora eu não fui lá, mas já estou a caminho. É, já está perto. Estou aqui, mas o seu Hélio, que vai nos guiar até lá, junto também com o nosso amigo Jair. Ele nasceu lá bem pertinho. Ele é quem deve... Pode levar. Muito bem. Já lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o seu... Tomé. Sim. Eu nasci no dia de São Tomé, dia 21 de dezembro. Eu também sou do 21 de dezembro. É. Ah, muito bem. Adquiriu. Agora tomou tudo. O pai dizia, meu senhor não era parceiro também, né, rapaz? Então, aí, eu queria saber... Em 1944. Nasceu em... Em 1944. Eu nasci em 77, no final do ano. É, eu tenho história aqui na Bahia. Pois é, durante a sua vida aqui nessa região, trabalhando, o senhor teve a sua mocidade por aqui, né? Foi tudo por aqui. Eu nunca saí. Minha saída era pouca. Eu saía porque eu tenho muito parente para todo canto do Itacaratu, perto do Holand, esse mundo todo. E vem enquanto eu dou a saída para rever meus parentes, mas eu volto para cá. Certo. E o senhor sempre ia às festas, os forrós, aqueles samba que eles faziam com a saída? Eu tremei ali, vem enquanto eu estava no... Tinha sanfoneiro por aqui? Aparecia, mas ia morrer. Tinha um ali mais embaixo, morreu ali. Até o lugar lá já se acabou. Não deu ter cercado lá, mas... Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor, para saber se os velhos, os antigos, diziam para o senhor, os mais velhos, falavam sobre cangaceiro, ou se passou algum cangaceiro nessas terras antigamente? Diz que passava... Lampião passou, diz que teve nessa região. Ele passava aqui, diz que era amigo de todo mundo. Aqui ele não mexia com ninguém, não. Ele nunca bagunçou aqui na região? Aqui sempre foi município de Petrolândia? De primeiro Itacaratu, mas depois... Petrolândia passou a cidade, não lembro nem que ano foi, mas de primeiro Petrolândia, Itacaratu, depois mudou. Certo. O senhor tiver plantado um arroz assim, senhor? Não, porque não tem... A churra é pouco, eu também já estou velho. Minha roça eu já trabalhei muito, minha roça virou bagunça, virou mato. Também eu trabalhava, tinha de tudo. Tinha melancia, tinha abóbora, tinha milho, tinha feijão, para dar quem quisesse. Eu não ri dessas coisas a ninguém, não. Quem quisesse melancia, podia pegar abóbora, podia pegar lá, meu sério, cara. Eu trabalhei... Aí eu chegando lá... Eu trabalhei, trabalhei só, mas... Depois perdi tanta roça que parei. Estou parado agora, só laborando com ovelha, uma criação linha de boda, mas ovelha está pouca. Eu fiquei bastante ovelha, mas em dia é pouco. Ninguém tem mais nada do futuro, não. Mais seca, derrassado, tudo. Os mais jovens, plantaram feijão, milho, teve lucro ou não? Não, que nem... Ninguém plantou nada, não? Não, ninguém plantou nada. Ninguém plantou nada ainda, não. Tá vendo? Não tem chuva, não. A chuva foi... Chuva foi no final do ano e passou. Um dia de hoje, só começou a ter chuva, dá outra chuvadinha. É. Olha, Dona Santinha deu fé de umas melancia ali, mais meninas. Plantaram aqui, aqui. Aí é da roça de ano. Dando mais um marido. No terceiro da ano. Muito bem. É assim mesmo, seu Tomé. Seu Tomé, a gente se sente tão feliz de estar aqui visitando vocês, conversando. Agora, esse programa aqui vai passar na televisão, viu? O pessoal vai assistir o seu lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Pois é. Pois é. É umas histórias boas, histórias bonitas, né? Falando sobre o homem sertanejo, o homem do campo. E a gente se sente feliz por isso. Tá bom? Obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço, senhor, viu? Então, a gente somos o povo que anda visitando e mostrando o sertão como ele é. Bom, Hélio, que é dessa terra aqui? Hélio, você sabe se tem por aqui alguma mulher que era parteira, que pegava menino aqui nessa ribeira? Aqui, tinha mãe Maria, que foi quem me pegou. Até morreram tudo. Essas pessoas já morreram tudo. Agora, ela era parteira da região todinha. Às vezes, lá em casa, nasceram dez. Ela pegou, parece que oito. Os outros dois, a primeira, a segunda foi em floresta, foi uma parteira lá. E, por último, Toninha, lá em Itacaratu, foi outra. Mas até a Elisabeth foi ela que pegou. Aqui era, todas essas regiões aqui, a parteira era ela. E era parente ainda da gente, não era, Lulú? O pessoal de Tia Luísa, não era? Dona Lulú também nasceu em casa? Oi. E quem foi a parteira? Ela foi a avó de Tomé, Maria Bernaldina. Dona Maria Bernaldina. Minha avó também, porque esse trabalho é a chamada de mãe, né? Mãe Maria. Nós em casa, todas as semanas, Maria Bernaldina, minha avó. Também foi quem pegou o senhor? Eu acho que sim, nunca procurei. Mas sempre sei que foi ela. Nessa região. É, ela pegou o que foi. Mas tem a outra Maria de Minho, que chama Maria de Minho, eu acho que é que pegou. Maria de Minho, ela é minha parente também, que ela era subindo minha avó. Era. Era tudo da família. É, tudo da família. Na casa nasceram dez, oito, foi ela que pegou. Tinha alguma louceira ou louceiro que fazia pote aqui nessa região? Aqui mesmo não tinha, não tem. Não, aqui não tinha. Essa região aqui não tem louça, não tem material. Não tem barro bom para. Material para isso, é. O material daqui não dá essas coisas. A maior parte das casas aqui era feita de taipo ou de pedra, porque o barro não dá tirouro. Ah, é. O barro, quando queima, fofa, não tem liga. Você quebra. Ah, se tá bom. por isso que eu fiz a minha assim de taipa, porque... É, mas essa aqui não pode ir manchar, não. Essa aqui é a tradição. Eu gostei de ver essa casa. Na época, eu não tinha, não tinha com o que fazer de teijouro, mas aí... É, mas agora já é o filho, né? Agora já estão fazendo. Eu sei que eu vou morrer nela. É? Isso dentro de casa. Essa casa, ela não se... Você vai morrer com dignidade, morrer... Você vai morrer com dignidade, que você merece. Essa casa já trouxe de lá da outra. A gente não tem dinheiro, mas tem dignidade. E é preciso ter esse cuidado. Peguei os carros da Chesse, aí trouxeram por aqui. Bom, eu não entendi a história aqui, dessa casa. Aquilo que você era contato, senão, porque na hora me valeram um pouquinho aqui. a história... Essa casa é muito antiga, as madeiras dela já eram de outra casa? Era. Era de quem? Era de Nestor Martins. Nestor Martins. Eles moravam lá no sítio novo. Onde a água da barragem cobriu. Aí eles foram morar em Tacaratu. E deu a madeira de manchar a casa. Aí venderam heraldinho. Heraldinho foi quem comprou lá. Heraldinho comprou e trouxe. Aí Garidinha disse, Heraldinho não tem nem coragem dessa casa velha Lulú. Ô Garidinha, o que é que você quer pra mim fazer? Aí pronto, carreguei a madeira. Aí os carros da Chesse, que me houve trazer tudo aqui, porque eu morava ali, perto da lanchonete, na lanchonete ali. Na estraga. Na estraga. Aí depois fui morar lá no sítio novo, onde era perto da Rodaí Velha, né? Passava todo o carro por terra. A gente poderia dar uma olhadinha nas madeiras, como é, nas linhas? Olha, olha. Dê licença. É, tá ligado. Tudo bem arrumado. Aqui tem um pilão, né? Sim. Pilão velho. Esse pilão aqui já tem quanto tempo? Eu não sei que já foi. Eu já encontrei ele lá nessa fazenda do Sítio Novo. Sítio Novo. Vamos lá. Onde a água da barragem cobriu. Onde a água da barragem de Petrogrânia. Como é o nome daquela barragem mesmo? A barragem de Atobá. A barragem de Atobá. Foi dedicada a Luiz Gonzaga. A barragem de Atobá, o povo não chama. E é? É. A barragem de Atobá. Ah, pois eu vou chamar. A partir de hoje. Posso chamar? Pode. A barragem de Atobá. Foi inaugurada por o presidente Sarney. Ah, que coisa boa. Olha, gente. Então, provavelmente, essas madeiras têm mais de 100 anos. Tem. Vamos entrar. Pode entrar. Pode entrar. Me dê licença. Viu? Eu retifico. Olha a fartura aqui, rapaz. Melocinho. As portas também. Olha, gente. Se não tivesse desmanchado lá, ela estaria debaixo da água da barragem, né? Essa aqui já não é da nova. Eita, que maravilha. E o almoço já está pronto, né? Que maravilha. Que maravilha. Quer olhar o resto? Vamos. Portas antigas também. Essa casa é de lá que eu trouxe, que eu me deram para cá. Aí morava lá, ali perto da lanchonete. Ela era feita ali. Aí chegou o povo desse povo de Rio, a barragem, aí já tomou lá o lugar. Indenizou. 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 Não cobriu, não. Mas indenizou. A mesma velha da pista. Aí não tem a lanchonete. Ali naquele... Ali é. Tabuleró. É. Tabuleró. Ok. Já tem muita poeira aí. Casa de Aranha. Mas é assim. Já abrisse a porta. Aqui tem muita coisa bem arrumada. Aqui, na verdade, é a varanda, né? É a sala. Aí essas camas não coube lá no quarto, aí eu botei aqui. Quando eu arrumo direitinho, eu boto o lençol novo e tudo mais no seno, fica assim na poeira, né? Muito bem, muito bem. Olha essa linha. Coisa antiga, viu? É, tudo. Tem uma cangai aqui, ó. Está no chumento. Outro dia que eu dou essa linha ali, dessa tela. Aquela já é nova, foi botada. Eu vi que botaram uma nova, né? Foi, tem uma nova. E a cangai aqui está no chégui. Primeiro, todo mundo ia para o Takaratu, com carga, para comprar aquelas coisas, e trazia feito uma carga no chégui. Aí era, botava uma corda de um lado e outro do outro. Aí que passava, aí fazia as inquilideiras e rodava no sábado. Trazia a feira... Trazia a feira na cangai, em jumento. Foi muito sofrimento, primeiro, que é por aqui, não rodava carro, não, só era deia. Foi muito sofrimento que a pessoa esteve aqui para ir para o Takaratu. Não foi, hein? Então, daqui para o Takaratu é o quê? 50 quilômetros? Ou mais? É mais. E o pessoal ia de jumento? Era um derlégua. Ele dizia que era derlégua. É 60 quilômetros, então. Ia de pé, de 20 quilômetros. Todo jeito, toda semana. Toda semana eu tinha o portador. O velho Pedro Tibursa, que era casado com o tia Luísa, que era o avô dela, toda semana, quando era na quinta-feira, ele saia daqui, dormia no Soares. Do Soares aí, quando chegava na sexta-feira, umas horas, ele chegava em Takaratu. No sábado, ele fazia umas feiras de tudo. Aí fazia as cargas no jumento e saia de lá para cá e dormia do Soares para cá. Aí no domingo chegava aqui. Toda semana. Daqui para lá, ele levava, às vezes, 8, 10 bodes para vender do povo. Enrabado no jumento. Não tinha o que levar. Nesse tempo, não andava carro por aqui, não. De jeito nenhum. Depois foi que fizeram essas variantes aí, aí começou a andar. No cipó, o primeiro carro que andou lá no cipózinho foi um caminhão que eu comprei em 73. Aí em 74, eu andei lá no caminhão. Fui até na casa que nasci, onde eu nasci. Ele foi, nasceu no cipózinho. Alguma hora, lá também no cipózinho. Só saiu de lá de casa quando casou. Quando casei, ele foi embora. Com um primo, um filho de um primo meu. Que legal. É, o cipózinho. E era um primo legítimo, eles dois. Legítimo mesmo. Aí foi feito essa latada aqui, que o Josílio fez, que fizesse essa latada para filmes. É, onde eu disse a você, que está sendo a filmagem, né? Foi feita a filmagem para fazer, fez uma música disso aqui. Eu queria que você conhecesse a legião ali. É, é muito lindo. Para você conversar, ele contará. É. Ele quer fazer aqui a gravação todinha do disco. Já gravou lá o disco. Já tem. Já tem, com o nome Casa de Reboco. É. E essa gravação foi feita tudo aqui. E ele vem para fazer outra, quer até que eu venha com ele. Eu disse a ele, rapaz, se eu tiver um tempinho eu venho. Mas agora eu estou empancado de Recife por aqui. Já sim, do Josílio Moral. Do Josílio Sá. Moro em Itacaratuco. Cantou? Eu já estive lá, mas ele tomando cana lá, mas ele. Ele é cantor, é? É cantor, tem discos gravados, tem muita coisa. Ana tem. Eu pensei que você conhecia. No celular, Ana tem o que ele inventou, acredito, de sá. Tem no celular aí? Tem. Eu pedi para ela mostrar daqui a pouco. É. Aí estava tudo bonitinho. Tinha gente que só tinha aí. Dançaram aí com a luta. Ô, minha prima, eu queria saber uma informação. O oratório de Tia Luísa. Eu sabe que eu não sei. Quem não é Sofia que tem, não? Eu pensei que era você. É Sofia que tem. Pronto, quando nós voltarmos, nós gravamos lá. O oratório e a santa. É o oratório e a santa padroeira, santa Bárbara. É. A padroeira daqui da região, que era minha tia, que era devota dela e fazia todo ano a festinha. No dia da derradeira noite era a noite de novembro. Era de comer para todo mundo e a festa. Festa onda. Para não fazer era dançar, não. Nas novembro era nem dançar, não. Eu não gostava da vida que eu queria, não. Mas aqui foi filmado. Tem filme de coisa daqui até não sei aonde. Está tudo filmado. Que coisa maravilha. Que coisa maravilha. Pois muito obrigado, viu? Eu gostei de ver aqui essa casa. É, aqui é a casa de baramba. Aqui é a casa do campo. É, muito bonita a casa. Parabéns. Ai, ai, ai. Ainda acende todo mundo. Foi ele que trouxe para o Thaís, foi? Foi. Era de vazio. Todo cheio de lua. Ele arranhou lá na prefeitura.